Novela Travessia, capítulo de terça-feira, 31 de janeiro. Ari apresenta a Brisa à Guerra. No capítulo de terça-feira, 31 de janeiro, Guerra garante à Brisa que caso ela convença Otto a aceitar seu acordo, Ari desistirá da guarda de Tony. Guerra pede para Kiara se manter afastada de Moretti. Brisa reage quando Otto lhe avisa que não dará o depoimento proposto por Guerra. Brisa diz a Marinede que se perder a guarda de Tony não perdoará Otto. Kiara fica sabendo que Guerra chamou Guida para chantar em sua casa. Brisa pede a Vandame para dizer a Otto que se vira seu namorado. Otto diz a Vandame que não atenderá ao pedido de Brisa e que pagará o preço com o final do relacionamento. Atenção, esse resumo pode ser alterado. Se inscreva no nosso canal Resumo News, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo. Obrigado e até mais!